Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Olá, professor Glauco Arbix. Bom dia. Começamos mais um ano de inovações. Quais as novidades para esse primeiro boletim do ano, hein? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Sandra. Esse é o primeiro programa que eu faço nesse ano 2023. E espero de coração que o Brasil melhore. E melhore rapidamente. Sei que é difícil, mas há esperança pela frente. O ano começa com a esperança e começa também com gente nova. Veja, Sandra Capumatti, a nossa colega aqui do Departamento de Comunicação aqui da USP, que vai ser a âncora da nossa atividade junto à Rádio USP. Queria começar esse ano falando um pouquinho de um robô, de uma ferramenta, de uma máquina chamada ChatGPT, a sua versão 3, que está fazendo furor, faz uma sensação. Tem gente que está apavorada, tem gente que está maravilhada, tendo a achar que não vale a pena estar de um lado ou do outro, ou pelo menos dessa forma, tão separada quanto a gente está vendo hoje. Professor, explica um pouquinho melhor sobre essa ferramenta ChatGPT. Veja, é uma revolução? Mais ou menos. É um passo à frente, é uma inovação extremamente importante na área de inteligência artificial, mas já vem há muito tempo, assim, há mais de 15 anos você já tem. É que ela deu um salto muito grande pela capacidade de você utilizar esses modelos chamados Large Language Models, são modelos de linguagem ampliada, que têm muitas referências, e ela consegue deixar de ser tão estático quanto os sistemas de busca que nós temos hoje. Ela dá respostas quase que instantaneamente mais claras, ela forma textos, ela escreve aparentemente de uma maneira coerente, crível, que parece tão crível que muitas vezes parece que ela é inteligente. Evidentemente as coisas não são bem assim. Hoje a gente olha e fala, mas é uma revolução. Não, não é uma revolução. Ah, ChatGPT é de direita, não é de esquerda. Não é nenhuma coisa, nem outra. Veja, ele não tem sensibilidade humana, ele tem a capacidade desse sistema exatamente de prever a próxima palavra que vai ser encadeada no texto. Mas veja, o sistema não entende o significado da palavra, ele vai colocando de acordo com os dados que ele consegue coletar, e como ele consegue coletar milhões, bilhões de dados, as referências são muito grandes, ele tem uma capacidade de formatação de textos muito significativa. Agora, há limitações, se a gente não conhecer essas limitações, a gente não tem como trabalhar com ele na escola, na saúde, em todas as áreas, na indústria, nos bancos. Se a gente não souber como trabalhar essas limitações, as limitações são claras. Primeiro, ele não é inteligente. Segundo, ele responde de acordo com os dados que ele tem. No caso, ele parou com o sistema dele em 2021. Mas nós temos que ter claro isso. Se não, nós vamos deformar o sistema educacional, nós vamos falar para os alunos que isso aqui é um horror, nós vamos banir, vamos impedir o uso dessa ferramenta. Bom, sabendo usar, pode dar resultado, pode ser inspirador. Mas tem erros, ele provoca erros, ele apresenta erros. Muito grosseiros, muitas vezes, são erros que chamam a atenção. Não é só de informação, façam os seus testes, façam as perguntas para ele. É só entrar no site da empresa chamada OpenAI, que foi exatamente o centro de pesquisa que gerou o chat. Não se trata de saber se a gente gosta ou não. Então, o importante é perceber que essa tecnologia é importante. Nós temos que saber como lidar, aprender como lidar com ela e colocar as perguntas, os termos certos e sempre desconfiar das respostas. Um abraço a todos vocês. Eu sou Sandra Capalmátio e nós ouvimos o professor Glauco Arbix. Observatório da Inovação com Glauco Arbix. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Renato Janine Ribeiro, bem-vindo a mais um ano de gravações aqui nas nossas colunas, na Rádio USP. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre essa tragédia no Litoral Norte de São Paulo durante o Carnaval. Quais são os aspectos éticos dessa calamidade? Primeiro grande ponto ético que a gente tem que considerar é o seguinte. Cada vez, no período atual, é mais difícil falar de uma tragédia. As pessoas falam de tragédia. Em certos casos, falam até que era uma coisa, uma fatalidade. E uma característica importante do período moderno, do período que começa mais ou menos em 1500, e que se acentua extraordinariamente no final do século XX, é que a gente procura ver as causas dos fenômenos e, sobretudo, as causas dos fenômenos ruins. Então, você procura ver, por exemplo, por que as pessoas morrem mais cedo, por que as pessoas contraem certas doenças. E você vai para o lado dos fatores, que podem ser desde bactérias, vírus, até saneamento básico deficiente, até má alimentação, até criminalidade. Em suma, você procura repertoriar as causas. E, ao repertoriar as causas, você procura afetá-las e reduzir, então, o que há de ruim. Então, é desse jeito que a humanidade passou, em apenas 100 anos, de uma expectativa de vida média ao nascer inferior a 40 anos, por uma expectativa média de vida, em torno de 80 anos. Então, ganhamos 40 anos de longevidade em pouco mais de 100 anos, o que é uma façanha, uma conquista gigantesca. Professor Janine, o que isso tem a ver com o que aconteceu no litoral norte, hein? São duas questões. A primeira questão é a questão do meio ambiente. Nós sabemos que está havendo uma mudança no clima no mundo afora, que essa mudança está causando verões mais secos e mais intensos, invernos também mais intensos, um aumento de chuvas, um aumento de temperatura no mar, e tudo isso traz uma série de consequências. Por exemplo, muitos países, sobretudo no Oceano Pacífico, que são compostos de ilhas, podem ficar debaixo das águas. Há países que podem desaparecer, literalmente. Muitas das nossas cidades litorâneas podem perder o seu litoral. Imaginem o que será se até o final do século XX, Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, todas as cidades perderem a sua parte litorânea. Salvador, por exemplo, sobrar a cidade alta, mas a cidade baixa ficar inviável. Isso tudo está na ordem do dia. E a ciência tem estudado isso, e a ciência tem mostrado que certas medidas são necessárias. Então, do ponto de vista ético, atrasar o tratamento disso, não tratar isso é muito grave. E exige, então, medidas prestas e importantes, tanto por parte da sociedade, quanto por parte das pessoas. E, por parte das pessoas, o mais importante não é nem sequer você desligar a sua torneira quando tomar banho ou mudar a temperatura do meio ambiente. O mais importante para você é eleger bem, é optar por posições políticas que realmente queiram considerar essa questão ambiental. Pergunta secundária. E do ponto de vista social, também há problemas? Sim, há grandes problemas do ponto de vista social, porque não é só o fenômeno climático que ocorreu na região de São Sebastião. Foi também o deslizamento de casas de muita gente pobre. Gente que foi morar em lugares péssimos. Por quê? Porque foi expelido para lá. Lembre, era uma região de caissaras, que moravam perto do mar, à beira do mar. Por várias razões, eles foram sendo desalojados. Uns, talvez, à força, outros que compraram os terrenos deles, a preços que talvez fossem até bons para o vendedor, mas que a longo prazo significavam um custo muito alto e representaram um lucro para quem comprou muitíssimo maior do que proporcionalmente foi o ganho para quem vendeu. Então, as pessoas foram colocadas em lugares absolutamente inóspitos, absolutamente inadequados para viver. E isso é fruto de uma coisa que a gente não pode ignorar, que é no Brasil. Não é que o Brasil é um país que tem pobreza, que tem miséria. O Brasil é um país que foi planejado para ter pobreza, para ter miséria. Desde que começa a colonização, o Brasil é um país da escravização. Escravizam-se índios quando não dá certo, escravizam-se negros e, de modo geral, as populações mais pobres são tratadas dessa maneira e acaba levando ao extermínio. Por isso não foi tragédia, não foi calamidade. Por isso, eticamente, nós devemos identificar as causas e enfrentá-las. Eu sou Sandra Capalmatti e você ouviu o professor Renato Janine Ribeiro. Ética e Política Por Renato Janine Ribeiro Fique de Olho Por Eduardo Rocha Professor Eduardo, produtos de beleza e adornos podem fazer mal aos olhos, mesmo usados em outras partes do corpo? Esse ano, o Carnaval passou e nós não pudemos trazer em tempo as recomendações e os alertas sobre a segurança dos olhos com relação a produtos de beleza, adornos e outras coisas usadas na folia. Já foi tema aqui e no passado. Muitos produtos se tornaram banidos ou restrições e advertências foram criadas a partir de experiências danosas, infelizes para a saúde dos olhos. E nós estamos falando de produtos que nem sequer muitas vezes são recomendados para o uso ocular, para o uso sobre os olhos, mas que na folia, na brincadeira, acabam tendo contato com os olhos e podem causar danos. O lança-perfume, que por décadas foi um adereço da brincadeira, foi banido nos anos 60 e se tornou um produto proibido, entre outras razões, porque provocava topor e embriaguez profunda e também o spray era causador de dano ocular. No passado mais recente, lentes de contato, principalmente as coloridas, que são mais espessas, usadas por tempo prolongado, às vezes esquecidas nos olhos, nos períodos de repouso entre uma folia e outra, chegaram a causar ceratite, danos graves para a córnea, em algumas situações mais extremas, cegueira permanente. Mais recente, esse ano a gente pôde acompanhar que os alertas, inclusive a restrição da Anvisa, em relação ao uso de pomadas, modeladoras de penteado, que uma vez utilizadas no couro cabeludo, podiam escorrer e o seu resíduo em contato com os olhos, causar também ceratite e cegueira transitória. O alerta fica então para a saúde, para a responsabilidade nossa e com os nossos entes queridos, para o ano todo. Professor, como evitar uma doença ocular provocada por produtos de beleza? Ao procurar produtos de adorno, de embelezamento, maquiagem, lembrar que a beleza não deve machucar. E dessa forma, os produtos aprovados, registrados nas agências de saúde, devem ser priorizados. Evite ser cobaia de produtos que estão em experimentação. Evite usar fora dos protocolos recomendados. E, mais uma vez, em caso de desconforto, remova esse produto que bem provavelmente está causando dano. Lave os olhos copiosamente. Água corrente é o que se tem muitas vezes mais fácil, mas soro fisiológico e produtos que são encontrados em pronto atendimento são úteis. E, em caso de diminuição da visão, desconforto persistente, procurar a ajuda médica. Os olhos, e não só a visão, sentem o que não faz bem para a nossa saúde. Precisamos estar alerta e conservar a visão para depois das festas também. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Eduardo Rocha. Fique de olho por Eduardo Rocha. Minuto do Cérebro por Otávio Pontes Neto. Estudos ampliam indicações de tratamento do AVC isquêmico agudo. Professor, temos novidades no tratamento do AVC isquêmico agudo? Temos novidades, sim, no tratamento do AVC isquêmico. Como nós sabemos, o AVC isquêmico é um dos principais casos de morte e incapacidade no mundo. E é causado, geralmente, por oclusão de uma artéria do cérebro, levando a déficit na irrigação sanguínea cerebral. Até 30% desses casos são causados por oclusão de uma grande artéria do cérebro, o que a gente chama de oclusão proximal. E para esses pacientes, além do tratamento com medicações, o tratamento trombolítico, é possível realizar já um procedimento chamado trombectomia mecânica, que consiste de um cateterismo com a introdução de um microcateta que vai até a circulação cerebral e pesca o coágulo que está ocluindo a artéria do cérebro, assim, aumentando as chances de uma reperfusão, ou seja, do sangue voltar a irrigar aquele tecido cerebral que está sofrendo. Só que, até recentemente, esse tratamento, a trombectomia mecânica, ele só podia ser oferecido para pacientes com AVC isquêmico pequenos, menores do que 50 ml. E, nessa semana, nós temos novidades que foram apresentadas no Congresso Internacional de AVC, o International Show Conference, o Congresso Americano de Doenças Aerovasculares, a que foi realizada em Dallas. E quais são essas novidades, professor? Dois estudos importantes foram apresentados aí no Congresso Americano em Dallas, né? Esses estudos realizados na China e um outro realizado nos Estados Unidos, na Europa e no Canadá, testaram a trombectomia mecânica para pacientes com AVC extenso nas primeiras 24 horas. Eram pacientes com a oclusão de uma grande artéria do cérebro que chegavam nas primeiras 24 horas no hospital, mas na tomografia inicial já havia uma área de isquemia extensa, né? Existia, inicialmente, receio de que a trombectomia, nesses casos, aumentasse o risco de transformações hemorrágicas, ou seja, de complicações hemorrágicas. Mas os estudos mostraram que vale a pena abrir essa artéria com trombectomia mecânica, mesmo em pacientes com AVC já extenso na tomografia. Ou seja, é a teoria da artéria aberta, né? Os estudos sugerem que, claramente, vale a pena tentar recanalizar uma grande artéria do cérebro que está entupida e que o risco de transformação hemorrágica é pequeno, ou seja, os benefícios superam os riscos. Então, isso deve ampliar bastante a indicação desse procedimento que é a trombectomia mecânica para pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico por oclusão de grandes artérias cerebrais nas primeiras 24 horas. Eu sou Isabel Leão e conversei com o professor Otávio Pontes. Minuto do Cérebro Por Otávio Pontes Neto